Ah, recebi uma carta que veio lá de Pardinho Pra terminar uma empreitada que eu peguei com ferreirinha Pra buscar aquele vestiço no campo do espraiadinho Aquilo no coração atravessou como espinho Não tinha mais companheiro, tinha que seguir sozinho Por não ter outro vaqueano, resolvi no redomão Trouxe o potro na mangueira, lacei, passei no morão Arriei com garantia duas barrigueiras e o xinchão Quando ganhei o zarreio, o potro virou leão Preguei a espora no peito pra limpar meu coração Sozinho pra aquele escampo bate todos maiadou Achei o lugar fresquinho onde o mistiço posou Sigue a batida do boi que desceu pro bebedor O mistiço vinha vindo e de longe me abistoa Lembrei no ferreirinha e a coragem redobrou O mistiço furioso pro meu lado ele partiu Que nem faísca de raio no potro ele embestiu Joguei o laço de tirão que os tento até ringiu A laçada fez um oito quando nas guampas caiu Redomão vê a que ava virava de corrupe Com o boi no chinchador me custou pra pôr na linha Queria limpar meu nome também o do ferreirinha Terminar aquele trabalho empreitada tão mesquinha Lá botei com o mestiço com o traquejo que eu tinha Pois é muito trabalho que mostrei a ciência minha Ao passar numa restinga o potro e o boi levei Naquele lugar tão triste que morto o rapaz achei Soluçando de saudade uma cruz ali finquei Com a ponta de minha faca essas palavras eu gravei Descansa em paz ferreirinha que a empreitada eu terminei Ex-pandei não te lembrei Sem fôlegonaj Ex-pandei não te lembrei E o locoleigh